Show de bola, hein pessoal? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai identificar se esse cara está cadastrado ou se ele não está cadastrado, ok? Então, se tiver vazio, aqui no listbox item 2, que vai conter o nome dele, é porque ele ainda não está cadastrado, tá certo? Antes disso, só vou aproveitar para mandar um grande abraço lá para o meu aluno lá que mandou, é o Sivaney Arruda, ele mora lá em Coari, no Amazonas. Então, um grande abraço para ele já, que está recebendo aí minhas videoaulas na sua casa, via PAC, lá no Amazonas, aqui. Ele já é um aluno antigo, recebendo aqui muitas videoaulas, olha só a quantidade de videoaulas aqui, até aqueles da capinha azul ali, na época que eu tinha só mil e poucas videoaulas, se não me engano. Então, um grande abraço aqui ao Sivaney Arruda, quem quiser participar, aparecer nas minhas videoaulas, basta mandar então uma foto aí com um DVD meu e tudo mais, tá bom pessoal? Beleza, então, vamos lá, é o seguinte, ou somente mandando um depoimento, alguma coisinha, eu já boto também. É o seguinte pessoal, como é que a gente vai estar implementando esse camarada aqui? Então, se o cara não estiver cadastrado, o que a gente vai fazer? A gente pode perguntar para ele, então, até para poder testar, botar aqui o show message, show message, botar aqui não cadastrado, certo? Ok. Senão, else, estamos aqui, show message, cadastrado. A gente poderia usar debug também, enfim, vamos rodar esse camarada aqui dentro do Windows mesmo, por enquanto, tá ok? Então, se você rodar esse projetinho agora, ele vai dizer então que não está cadastrado, certo? Então, já vai ativar, é só, olha aqui, não cadastrado, estão vendo aqui, não cadastrado. No celular, ele vai aparecer bem no meio do celular, tá? Não cadastrado. Agora, se nós viermos aqui, botarmos um Neri aqui, certo? Botarmos um Neri, gravarmos isso, certo? Então, se você vier para cá agora, ele vai dizer então que esse camarada está cadastrado, vamos lá, ó, cadastrado e já apareceu Neri aqui, estão vendo? Ou seja, pessoal, isso aqui mostra que realmente está funcionando essa nossa brincadeirinha aqui, né? Está funcionando perfeitamente. Vamos salvar aqui de novo, está funcionando, tá? Bom, então, vamos fazer esse camarada aqui. Como é que nós vamos fazer isso? Claro que eu poderia ter feito via debug, né? Eu fiz assim só para... Acho que isso fica um pouquinho mais rápido, já que é pouca coisa mesmo. Então, como é que a gente vai fazer, pessoal, para a gente poder então ler os dados? Lembrando que o código do celular, eu não preciso, tá, pessoal? Eu só preciso aqui, inicialmente eu vou começar com o nome, o nome e o e-mail, tá ok? Vamos começar somente com esses dois aqui, que são string, né? Então, a gente vai usar o seguinte, pessoal. A gente vai usar aqui, tem um input query aqui, ó. Tem um input query que eu também já usei um pouco disso aqui no meu curso anterior. E aqui dentro, então, a gente vai dizer para ele informar o seu nome, tá? Então, informe seu nome, né? Informe seu nome. E vamos botar aqui, então, também aqui o nome. E aonde que ele vai armazenar? Então, vamos armazenar esse cara aqui na minha variável, nome, que é essa variável aqui. Certo? Botamos esses dois aqui, ctrl-c, e botamos aqui também o seu e-mail. E, e, pessoal, dessa forma aqui, o que vai acontecer? Ele vai pedir para armazenar o nome, e vai pedir para armazenar o e-mail, tá ok? Então, vamos rodar esse camarada aqui. Aqui, ó, tá vendo aqui? Olha o que que abriu aqui. Então, informe seu nome, Neri. Ó, informe seu e-mail. Daqui, então, videoaula, neri, arroba, gmail, ponto com. Ok? Beleza. É claro que a gente não implementou a parte de gravar no banco de dados ainda, né, pessoal? Até porque, até porque, deixa eu raciocinar aqui, até porque, nós, nem implementamos nada também na parte lá do iBico, né? Por enquanto, só o cadastro dele aqui. Então, e também até porque a gente nem colocou aqui o 1 para gravar aqui no banco de dados, né, pessoal? A gente nem colocou nada aqui. Então, vamos lá, vamos colocar aqui um, um fdquery aqui para a gente gravar isso aqui no banco de dados, fdquery. A gente pode usar o update, né, porque a gente já tem usado, ou, simplesmente vamos fazer um insert novo aqui, aqui, insert. A gente pode fazer aqui um insert aqui, então, por exemplo, insert, into, insert, into, eventos, e aqui eu colocar aqui em quais campos que eu quero. Aí vamos olhar lá. Por exemplo, o que que eu quero gravar, pessoal? Vamos gravar aqui o código do celular, certo? Bom, na verdade a gente pode gravar todos esses dados aqui, né, pessoal? Isso aqui a gente pode gravar todos esses dados aqui. Vamos gravar todos eles de uma vez? Vamos lá, vamos gravar todos, tá? Vamos lá, vamos gravar todos. Então, como é todos, então eu não preciso especificar aqui quais são os campos, tá? São valores aqui, vai ficar mais fácil ainda. E aqui todos, vamos enviar como parâmetro. Por exemplo, aqui, então, o código do celular, o código do celular, o nome, tá? O nome, vírgula, o e-mail, certo? Vou dar um, tá? O nome, o e-mail, dois pontos aqui na frente. Opa, meu Deus, peraí. O e-mail, aí vamos ter que olhar quais são os campos aqui. Então, aqui nós temos aqui o dados, servidor, foi, evento, está na palestra. Então, dados, servidor, dados, servidor, foi no evento e está na palestra. Ok? Beleza. Beleza, pôr. Então, pessoal, feito isso, o que que eles vão fazer? Vamos ver aqui nos parâmetros. Então, o tipo entrada, aqui vai ser string. Todos, eu estou fazendo com o tipo entrada, né? E aqui, string, todos eles, deixa eu ver. Tipo, é entrada de dados, string. Entrada de dados, string. Entrada de dados, string. e por último, entrada de dados e string. Beleza, vamos dar um ok aqui. Show de bola. Pessoal, claro, eu vejo que os alunos, pessoal, eles têm uma certa dificuldade, às vezes, de fazer essas coisas aqui funcionar. Por isso que uma sugestão que eu daria, faz um teste, cara, sabe? Vem aqui, vamos botar isso aqui, vamos botar isso aqui assim, tá? Vamos botar isso aqui assim. Para quê? Para você testar, para ver se realmente isso aqui, se tudo está funcionando, tá? Porque se ele gravar, eu vejo que estou botando aqui, entre aspas, aqui, vamos mudar a executar. Será que ele gravou? Não sei. Vamos fechar esse cara aqui e vamos abrir esse cara aqui de novo. Veja que ele gravou, estão vendo aqui, código, céu, ou seja, pessoal, ele gravou bem o que está entre aspas ali. Significa o quê? Significa que isso aqui está funcionando. Vamos deletar esse registro aqui. Significa que, e vamos salvar, significa que esse camarada está funcionando. Então, como está funcionando, deixa eu colar isso aqui de novo, sem as aspas, né? Control V. Se isso aqui está funcionando, então, significa que agora a gente já pode, putz, agora que eu lembrei que eu, que eu, que daí ele perde aqui a referência, mas tudo bem. O importante, pessoal, é que agora a gente já viu que esse código está funcionando. Porque, às vezes, os alunos, eles botam o SQL errado, ele vai lá para a programação e não funciona, e acha que o problema está na programação. Na verdade, o problema está lá no SQL. Por isso, é importante vocês testarem aqui, ou no próprio banco de dados, né? Por exemplo, pegar e vir aqui no banco de dados, e vir aqui no executar SQL e testar. Bota ali um insert, int ali, testa ali, se funcionar, é porque está ok, se não funcionar, aí você vai ter que dar uma olhadinha no que é. Então, a gente criou, acabou de criar aqui o nosso insert, tá? Está funcionando, e agora a gente vai incrementar isso aqui junto nessa programação, tá ok? Show de bola, um grande abraço, até mais, e tchau. Tchau. Tchau.